o programa Cidades do Sul especial aqui na cidade de São Gabriel, pelo seu aniversário cento e setenta e quatro anos de emancipação. E nós estamos aqui na Sibeli, fisioterapia e pilates. Estou ao lado aqui da Sibeli, aqui está a Camila, são fisioterapeutas, aqui está o Paulo Antônio, que é pai da da Sibeli, pra falar um pouquinho a respeito de um corpo uniforme, de posturas que podem ser corrigidas, enfim, do trabalho que a Sibeli já realiza. Há quanto tempo aqui em São Gabriel, Sibeli? Olá, Jorge. Já estamos aqui em São Gabriel há cinco anos, já sou formada há dez anos em fisioterapia e tenho várias formações. Fala um pouquinho pra gente, então, dessas especializações que tu buscou ao longo do tempo. Claro, já sou, tenho formação no método pilates, né? Tenho uma formação no método Renata França, que é um método de massagens muito famoso e procurado pelas pessoas, pelo seu resultado imediato e também ele equivale a três vezes mais o resultado de uma massagem convencional, de uma adrianagem linfática, por exemplo. Certo. Também temos a microfisioterapia, né? Qual trabalhamos traumas do passado, problemas psicológicos, entre outros. Bom, e a reprogramação biológica, como é que ela acontece? A reprogramação biológica, ela também trabalha esses traumas junto com a microfisioterapia, mas ela trabalha mais uma informação verbal. A microfisioterapia trabalha mais com o toque no corpo. Feliz por estar em São Gabriel? Muito feliz. Trabalho da estética e pilates aqui com a Sibeli, no município de São Gabriel, 174 anos. Estamos vendo aqui algumas pessoas já praticando, né? Exercícios, pessoas que vêm procurar aqui a clínica e com certeza já ao longo desse tempo, podendo fazer com que as pessoas possam ter uma vitalidade física, vigorando a mente e elevando o espírito. Obrigado, Sibeli. Eu que agradeço. Sibeli, fisioterapia e pilates em São Gabriel. Obrigado.